Vamos lá com o Wendel, a esperança de gol do acesso do Leão do Norte. Estamos com o Wendel, camisa nova do comercial. Wendel, semana boa, noite de trabalho. Gustavo já preparou a equipe para esse jogo do Paranguense. Como é que vocês estão preparados para esse jogo? Jogo importante, jogo que vale o ano do clube. Primeiramente, bom dia, bom equipe a todos. O Gustavo preparou a equipe muito bem preparada, vamos dizer assim. Não vou revelar aqui as mudanças ou a estratégia de jogo que ele está propondo para a gente, mas é da melhor maneira para que a equipe desenvolva o melhor futebol. E a gente vai com tudo, a gente sabe a importância desse acesso, a gente sabe a importância disso para o comercial, para os torcedores. E nós vamos com tudo para cima aí, para que a gente possa trazer esse acesso aí para todo mundo. Não tem como falar da sua busca individual, né? Você vestiria do campeonato com nove gols, um gol atrás só do Yuri, né? Do capovariano, que já não vai disputar mais a competição. Mas tem esse pequeno incômodo, né? Esse jejum aí de jogos. E até por curiosidade, o último gol contra o outro paranguense aqui na Joia. Como é que está a sua cabeça com isso, né? Por mais que você esteja pensando no acesso, né? Mas tem essa vaidade, vamos dizer assim, né? De terminar como artilheiro da competição. Tem, tem. Não vou dizer que não. Não sei que pode falar que não, não tem. Porque tem, né? E é uma distância muito mínima. É apenas um gol. Isso me incomoda, sim, porque já atacante vive de gol. E eu, quando eu não faço gol, eu fico muito bravo. Óbvio, a equipe ganha. A equipe empata, igual que foi um empate muito importante esse último fora de casa. Eu fico muito feliz. Mas individualmente eu fico muito, me cobro muito, né? Porque eu vivo de gol, atacante vive de gol. E eu fazendo gol, vou estar ajudando comercial, que é o mais importante. E me ajudando particularmente também, que é muito bom para a minha carreira. Muito bom para eu dar seguimento na minha carreira. E espero que esse jejum acabe. Como você falou, foi aqui na Joia contra o outro paranguense, o meu último gol. Espero que, sabadão aí, a bola possa estar entrando. Uma, duas, quantas vezes for possível. E que a gente possa sair vitorioso com esse acesso tão sonhado. E você falou do acesso à torcida, né? Que é a peça fundamental, né? Para esse acesso. Até falando com o pessoal durante a semana. É difícil chamar, né? Porque desenvolve naturalmente, né? Mas manda seu recado também, né? Convoca a torcida para apoiar essas... Nação aí, vamos invadir. É muito importante a presença de vocês. É muito importante a gente olhar no estádio e ver que está lotado. Que vocês estão nos apoiando. Cantando as músicas que vocês cantam. Então, a gente imagina já que vocês vão vir e vão lotar isso aqui. Mas quero pedir aí, em nome do grupo, em nome do comercial, para que vocês venham. Invadam mesmo aqui o gravar da joia e vamos para cima do voto poranguense com respeito, com o pé no chão. Mas a gente vai com tudo. Mais uma vez, parabéns ao trabalho do Gabrielzinho lá no comercial. A imprensa não pode ir lá. E a gente acha que, se isso for para ajudar o comercial, que seja assim, a gente só precisava das matérias. Elas estão sendo muito bem feitas. Parabéns e, ao mesmo tempo, obrigado. Porque é importantíssimo o torcedor do comercial, nesse instante, saber como é que está o seu jogador. E, assim, é a terceira entrevista da semana. E a terceira entrevista da semana, eu vejo no semblante de cada um dos jogadores, muita tranquilidade. Luiz Roberto tem entrevista com muita tranquilidade. O Wendel hoje também está bastante tranquilo. Quem foi o outro que falou no decorrer dessa semana? Alguém pode me ajudar? Pitbull. 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 É, o Luiz Roberto. Pitbull. Então, o time está sereno, o time está tranquilo. E, cara, gente, qual é a receita do bolo? A receita do bolo é a mesma receita que foi para o forno durante o Campeonato Paulista inteiro. O que tem que fazer nessa final? Mesma coisa. É jogar. O comercial já passou por bons testes. Estava perdendo em casa, foi lá e empatou. Estava perdendo em Botuporanguense, foi lá e empatou. E por favor. E por favor.